Imagens coloridas, bate-papo, entretenimento, música e histórias, Teatro Bradesco Videocast. Apresentadores e candidatos com música. Olá, internet! Sejam bem-vindos ao Videocast do Teatro Bradesco Acústico. Pra quem não me conhece, eu sou a Foquinha, sou apresentadora e jornalista, e já tô me sentindo em casa aqui, ainda mais falando sobre cultura, até porque, além do Teatro Bradesco, o Bradesco apoia muitas iniciativas que contribuem pra cultura do país, como shows, festivais, exposições, centros culturais, orquestras e muito mais. E também tem o Bradesco Cura, um site, um podcast com estampa de zebra e blazer azul claro. E, bom, essa é a segunda edição do Teatro Bradesco Acústico, que promove shows de artistas consagrados à nossa música brasileira, no formato acústico. E hoje, eu tenho o prazer de receber e entrevistar uma das maiores bandas brasileiras de todos os tempos. Os Paralamas... Ebert Viana, Bi Ribeiro e João Baroni estão sentados lado a lado. É uma honra, de verdade, pra mim estar com vocês, que eu sou fã. Acho que vocês fazem parte aí da trilha sonora da minha vida, desde que eu me entendo por gente. Então, assim, é uma honra. Até desde que você nasceu, com certeza. Sim, desde que eu nasci. 87. Uau, 87? 87. Você já não tá mais usando fralda, não, né? Não, não tô, não. Já tínhamos três discos, né? Sim, sim. E uma coisa não mudou, né? Vocês estão aí juntos há 40 anos, são quatro décadas, mas vocês amam um show, né? Ebert Viana é um homem branco e cafo. Usa óculos, um boneco, uma aba para trás e camisa xadrez azul. A alegria de subir no palco e ter um retorno sobre o que a gente chama de nossos vômitos emocionais. Quando você grita as tuas verdades, os teus pontos de vista, a sonoridade que te encanta e tal. Então, ter essa troca com cada vez mais gente desde o começo e muitas vezes em outras partes do planeta, isso tem sido eterno no sentido paralâmico. E aqui no Teatro Bradesco Acústico é legal porque a galera consegue acessar os shows, os espetáculos, tudo aqui no canal do Teatro Bradesco. E quais são as expectativas para o show de hoje aqui, o Bradesco Acústica, nessa pegada acústica? O que vocês estão preparando? É parecido já com o que vocês têm feito na turnê, além do formato, né? João Baroni é um homem branco, de cabelos grisalhos e barba rala. Usa uma jaqueta marrom. Mais soft, assim, com uma pegada acústica, que é o que a gente vai apresentar aqui hoje, né? Mas, vamos dizer, o repertório em si é o da nossa turnê nova, Paralamas Clássicos. Só que a gente preparou alguma coisa dentro desse conceito do acústico para poder chegar aqui e fazer dentro dessa premissa do acústico. E vai ser um negócio bem legal, vai ser bem suave, mas sem perder a ternura. Otimista. E sem perder a pegada paralâmica, que é um dos fundamentos mais cultivados e reconhecidos pela galera que nos segue há tanto tempo. Com certeza. E na turnê de vocês, como o nome já diz, né? São aí os grandes clássicos da carreira de vocês. E eu fico imaginando como deve ser difícil escolher esse set-list. Queria saber um pouquinho dos bastidores, de como foi essa seleção da set-list. Alguma história legal, inusitada, que aconteceu ali no momento que vocês estavam decidindo o que ia entrar? O que ia ficar de fora? Como é que foi? É, a gente tem muitas músicas e muitas músicas conhecidas de Paralamas Clássicos. Então, a gente tem vários. Foi obrigado a fazer uma seleção, porque senão a gente ia fazer um show inacabável. Que é bom também, hein? Mas foi bom, foi interessante ter esse momento de escolher, tirar uma para botar outra. E o show inacabado seria ainda mais longo, porque tem tantas canções que não chegaram a nenhuma popularidade, mas que a gente gosta, tem muito entusiasmo a respeito e tal. São clássicos para nós. A gente se coça todo. E que tal se a gente colocar essa aqui? Independente da época que a gente esteja, esse show, por exemplo, Paralamas Clássicos, foi uma maneira que a gente achou de fazer um show novo sem ter necessariamente um disco novo lançado. Então, a gente tem mais ou menos um modus operandi de fazer um set list e criar atmosferas. Botar as músicas mais pauleiras num set, botar as músicas mais soft no outro, botar os reggae no outro e terminar com umas músicas bem conhecidas, para poder terminar o show lá em cima. Então, a gente faz uma espécie de um roteiro onde a gente vai criando essas atmosferas ao longo do show. A gente tenta criar atmosferas. Na verdade, é uma espécie de uma regra que a gente faz ao longo desse tempo todo, mas cada show é diferente do outro. Cada temporária que a gente faz, como o Mervos falou, essas atmosferas são distintas. Então, apesar de a gente tocar mesmo a música, a gente às vezes coloca ela dentro de um bloco que ela toma um outro contexto. Outra peculiaridade que vale mencionar é que, em diferentes partes do Brasil, tem coisas que funcionaram muito e coisas que, em outras partes, são clássicos e conhecidas, mas que ali são quase uma canção a mais, alguma coisa para encher espaço. Então, é muito bacana você olhar a reação das pessoas, o brilho do olhar de cada um, o sorriso quando se dá conta de qual canção é aquela que a gente está fazendo a introdução. Enfim, é muito rico e muito peculiar. Para mim, especialmente, agora que eu não estou pulando para lá e para cá e suando rios e perdendo muito peso por show, atualmente, eu posso observar e ler muito no olhar das pessoas, nas primeiras filas e na plateia em geral. Então, é uma coisa muito cultivante para analisar e ter um parâmetro do quanto a gente já pode ter representado na vida de tanta gente. Demais. E isso é muito lindo, porque tem essa troca com o público mesmo, de você ver ali no olhar o que a pessoa está sentindo e conseguir sentir o que ela está sentindo. Isso é muito interessante. E eu achei muito legal uma coisa que vocês falaram, que são das músicas que não viraram single, que não viraram hit, enfim, que são grandes músicas. Vocês têm vontade de, de repente, trazer de volta, fazer novas versões? Vocês pensam nisso? A gente vai fazer uma turnê paralamas não clássicas. É, começamos, começamos. Paralamas lá do B. Lá do B, é. Paralamas ao avesso. Esse é um bom nome para... Pô, excelente. Eu gosto, eu gosto. Legal. Anotado, é anotado. Legal. E tem alguma música que vocês, assim, não aguentam mais cantar? Que, assim, vocês... Não. Ou que tiraram... Vocês não vão falar isso que vai arranjar briga com o fã também, né? Não, não tem, não. Mas não tem. Porque, para todas, foi um acordo e uma alegria de conceber aquela ideia, o arranjo, todas as influências que a gente estava vivendo naquele momento, os caminhos que encantavam a gente e tal, e que a gente, de certa maneira, acabou... O retrato do momento. É, transcrevendo isso na canção. Então, tudo é muito simbólico e muito profundo. E cada vez que a gente toca a mesma música, é diferente. Sim. Cada um está num estado diferente, está num dia diferente, cada vez sai de uma forma um pouquinho diferente, mas sai diferente. Por isso que é legal, vou frisar de novo, vou fazer aqui, ó. Vou até o fim, vocês vão falar que vai ter um projeto de versões de músicas antigas. Olha, o nosso acústico, o nosso disco acústico, ele é bastante não centrado em hits. Tem pouco, tem meu erro só, eu acho, meu erro de músicas conhecidas, as outras são desconhecidas. Enfim, eu estou focada nessas versões que eu quero aqui, entendeu? Você ouve o disco acústico, você vai ver um bocado delas. Boa, boa. Bom, gente, mas aí a gente estava falando isso das músicas, não se cansaram e tal, mas qual que é a música unânime, assim, que se tirar da setlist, vai arranjar treta com os fãs? São muitas, né? Para a nossa sorte, são muitas, né? Tá, então vou fazer uma outra pergunta. Vocês têm o momento, assim, preferido do show? Apesar, vocês falaram que cada show é um show, lógico, muda muito, mas algum momentinho... Na hora que começa, é maravilhoso. É difícil falar um só, né? Não me ocorre nenhuma ideia para puxar, assim, para canções favoritas. Sim, é difícil, né? Com tudo você vê, e eu falei isso com os meus filhotes em casa, você vê a reação das pessoas gritando como se fosse a trilha sonora do seu momento de vida, do seu aprendizado, ou o que eu convencionei chamar as pessoas fazendo seus vômitos emocionais através das nossas canções. E ao longo do show são vários momentos, né? Não tem nada mais prazeroso do que ver o público cantando as músicas, assim, é um negócio assim de lavar a alma, realmente, é muito legal. Agora, eu queria saber o segredo para manter a mesma formação depois de aí quase 40 anos. A gente tem um contrato. Na verdade, jogaram a fórmula fora. Essa aqui é uma fórmula única. A gente começou com uma ideia básica, que era de pessoas com quem você gosta de conviver, com quem você passaria o seu tempo e tal. Então, quando eu e Bi começamos o Beabá da ideia, foi mais ou menos nesse sentido. A gente tentou encontrar alguém para complementar. E no minuto que, no ano seguinte, quando o Bi passou para a universidade, ele voltou um dia com os olhos arregalados, brilhando, dizendo, eu acho que eu encontrei o cara. Eu encontrei, eu encontrei. Aí a gente colocou uma música, não concorrendo, mas uma música como... Tinha tal, tinha tal. Então, ilustração num festival da canção da universidade daquele ano. Aí tocamos pela primeira vez com o João e a gente ficou com o olho tão arregalado, assim, porque é tão impressionante a força e o fato de que ele, com toda a justiça, há muito tempo é eleito, pelos leitores, pelos consumidores mesmo, eleito o melhor músico do país. Então, é uma alegria com letras maiúsculas e pontos de exclamação para a gente. Não, e o tipo da coisa, agora falando sobre associações, sobre encontros, o nosso encontro foi muito especial, realmente. E a gente vê, assim, ao longo desse tempo todo, as bandas que vieram, que acabaram. Não tem uma regra, não tem uma fórmula exata. Acho que são momentos onde as pessoas vão se harmonizando. A gente conseguiu fazer isso ao longo desse período todo. Tem essa pré-história dos paralamas que o Herva está falando. A nossa carreira oficial começou, vai fazer 40 anos, ano que vem. O primeiro disco que a gente gravou em 83 e tal. Mas é um negócio que foi vindo há muito tempo. Outra coisa fundamental é que a gente... Nós somos quatro, nós somos três. O quarto é o Zé, nosso empresário, desde o começo. E ele alivia a gente das coisas que não são músicas. Exatamente. Então... Ficam mais blindados com as coisas que podem... Então, se não fosse ele, a gente não estava aqui também, não. É uma pessoa também na qual a gente tem um trilhão por cento de confiança e muita alegria da convivência, das visões, da participação nas brincadeiras. Também é um privilégio. Está aí uma regra. Arranje um empresário honesto e ajude a banda. Seja seu amigo. Começa por aí. É difícil, às vezes, a gente vê. Mas, falando nisso, eu adorei o documentário Os Quatro Paralamas, que mostra muito disso aí. Mostra muito disso, exatamente. É muito legal ver. E eu queria saber o que nessa relação de vocês mais mudou e o que não mudou. Da coisa pessoal, assim, entre vocês mesmo. Pô, 40 anos. Você imagina. É, eu sei. 20 anos, cara. Mas aquela coisa que vem na cabeça... O que não mudou foi esse nosso tesão por tocar. A gente está nisso desde o início para tocar. O Herbert detona na guitarra. O Bi toca pra caramba. Eu tenho lá a minha sorte de encontrar esses caras e poder fazer tudo o que eu quero na bateria. Somar. E isso continua a mesma coisa desde o início. Quero saber, o Bi ainda tem muitos cachorros? Tenho. Eu fiquei chocado. Agora eu tenho cinco. E o Herbert ainda tem medo dos cachorros do Bi? Ou passou? Eu não tenho tanta convivência com eles, então... Mas é porque, quando a gente vivia em Brasília, ele tinha os dois maiores cachorros da quadra e tal. E era uma coisa realmente assombrosa. Então, eu nunca... Mas eles eram muito manso. Pessoalmente na casa dele, nessa fase. Mas a gente era muito amigo embaixo da quadra, andando de skate, indo nas festas, ouvindo música. Dividia muito isso. Mas a convivência com os cães dele, eu realmente tinha os dois pés atrás. E hoje são só cinco. É. Por enquanto. Por enquanto. Qualquer momento, podem vir mais. Adorei. Muito bom. E, nesse tempo, é muito legal ver vocês renovando o público também. Porque a gente vê, por exemplo, o Scar, que está na abertura da novela. Também já foi trilha de novela infantil. Então, a gente vê que isso também ajuda a renovar o público. Ah, certamente. Ainda não ouviu a música de vocês. Enfim, não chegou, não impactou. E aí é impactado. Mesmo sem saber o que é, quem está tocando e tal, ouvir aquilo ali. Como vocês veem essa renovação de público? Aquele aspecto que eu te falei de poder, atualmente, observar muito melhor a expressão das pessoas, o brilho do olhar e tal, é muito espantoso, durante o show, me dar conta de pessoas cantando ou reagindo com entusiasmo à entrada de uma música que, quando a gente lançou, eles certamente não eram nascidos ainda. Mas que estão ali defendendo aquilo como algo que é trilha sonora de algum aprendizado deles, de algum momento da vida. Enfim, é muito intenso isso. É legal isso, que a música, hoje em dia, está muito ampla. O espectro musical é muito grande. E a gente percebe também, como ela está falando, quando os pais levam os filhos nos shows e tal. E isso é muito interessante. Trilha sonora de novela, a gente já teve até um disco nosso, de músicas que foram trilha sonora de novela e tudo. Então, essa renovação parece que acontece meio pela curiosidade geral. Acho que, apesar de, hoje em dia, existirem muitas coisas muito unânimes, a coisa muito popular, que às vezes as pessoas equivocadamente ficam comparando com o rock, que não tem nada a ver. Cada um na sua raia, está tudo certo e tudo. O rock está aí para caramba, está super bem. E aí a gente convive com isso de uma boa. É legal. A gente nunca se apoiou em estratégia de marketing ou coisas pensadas nesse sentido. O nosso foco real é qual a música que faz com que os três fiquem arrepiados e estimulados para defender aquele ponto de vista e, enfim, tocar ao vivo e ver o brilho no olhar da molecada. É muito, muito fundamental isso. Um compositor de caneta de ouro, que nem o Hermes. Um dos nossos melhores, se não o melhor do nosso país. Mas eu acho que o poder da música do Paralamas é justamente... Não é datada. Está sempre presente. É atemporal, né? Faz sentido, é atemporal. Todo mundo se identifica, independente da idade. Todo mundo passou por alguma coisa que vai se identificar ouvindo a música. Então, acho que esse é o grande poder mesmo da música de vocês. E como a gente estava falando, nossa performance ao vivo, acho que convence muito. Quem vai lá assistir e nunca viu uma deste a parte, acho que a gente sabe vender o nosso peixe. Boa. E nesse tempo também a gente teve as redes sociais, que mudaram tudo também. E acho que tem muito a ver também com essa coisa do público. Porque antes o contato era físico ali, né? Hoje o contato com o público pode ser de várias formas digitalmente. E sei que o cara das tecnologias aqui é o João Baroni, né? É só você. É ele. Mesmo assim, ainda sou old school, né? Nesse sentido. O que a gente tem em comum é exatamente isso, é usar as mídias sociais sem ser usado pelas mídias sociais. Então, é mais ou menos o que a gente faz. A gente tem ali os nossos canais com o público, que é legal, é saudável. A gente consegue fazer essa interface de uma maneira bacana e que tem a ver com a banda. A gente aproveita isso a nosso favor. Mas você fica bastante de olho ali no que está rolando, o que outras bandas, outros artistas estão fazendo também? Não, nem tanto. Não tem muito comparativo, é mais vendo a resposta do nosso público ali dentro daquele nicho. E aí a gente tenta fornecer conteúdo. Para isso a gente tem o nosso canal no YouTube, tem o Facebook, tem o Instagram e tal. Não sei se acha que já tem até TikTok, né, Zé? O Zé é o maior TikToker, né? É? O Zé é TikToker? Eu também não sei o que é. Mas já está no TikTok ou não? Não está. Ainda não temos aí. Pode ir aí. No TikTok temos que fazer umas dancinhas lá. É, olha lá. Muito bom. Mas, ó, eu não vou falar que foi o Zé que me falou isso aí não, tá? Que fofocou ali para mim. Mas o Bi tem um celular daqueles de Flip, é isso? É. Cadê? Quero ver. Essa relíquia, gente. Bi Ribeiro arrasta um celular preto em forma de retângulo pela mesa. Foquinha pega o celular. Espera aí. Ainda vende? Vende na internet. Gente, estou chocada. Eu sei na internet. Tem o jogo da cobrinha. É tudo. Tem FM. FM. Se estiver com fone, tem FM. Você ouve? Não. Não. Mas ele não trouxe o tablet dele. Ele não anda com o tablet dele no bolso. Ele anda na mochila dele. Ah, é? O tablet, é. Tem um celular de Flip. Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Eu adorei. Isso aqui é relíquia, que é vintage hoje. É, totalmente. Vale muito. Você botar para vender. E é, Bert, não é muito... Eu sou absolutamente analfabeto nesse universo. O meu dia a dia, especialmente depois do acidente, quando eu saio muito pouco mesmo, o meu dia a dia é tocar muito violão, ouvir os discos da gente, ouvir... Como sempre foi, né? Os músicos que são referências para mim e tal. Então, eu toco o dia inteiro a ponto de, eventualmente, uma das minhas filhas aparecer no meu quarto e dizer, ô pai, pelo amor de Deus, não põe mais guitarra. Olha quantas guitarras você está colocando no lugar da mami. Eu, na cama de casal, onde eu sempre brinco a minha mulher, o lado dela coberto de guitarras e eu... Não acredito. Tocando, tocando e brincando o tempo inteiro. Ah, mas que legal. Quantas guitarras tem? Tem noção? Não, não saberia o número, não. Sá na cama. É um monte. Sá na cama tem umas cinco. Um às oito. Chocada, meu Deus, mas que legal. E os filhos de vocês não ficam ali? Você tem que ver isso aqui na internet? Você tem que entrar nisso aqui? Não? Não. Sim, quer dizer... Um pouquinho, um pouquinho. Me mostram algumas coisas e, às vezes, eu pergunto e eles me ajudam a acessar alguma coisa. Mostram alguma coisa da hora para a gente, né? Volto e meio, eles mencionam alguma coisa e tal, mas não... Os meus filhotes, por exemplo, eles sabem perfeitamente da minha, não repulsa, mas a minha ignorância completa. Independência. É, independência a respeito. É, tem jeito, né? Tem a tua personalidade que você gosta, né? O que você curte. É isso aí. E uma coisa também do documentário que me chamou a atenção foi uma fala do Bic. Você falou que para vocês, naquela época, o futuro na música era difícil, assim, né? Que para vocês o futuro era sempre o próximo disco. Porque vocês nunca pensavam muito a longo prazo. Exatamente. É ainda assim? Em relação à música de vocês? O que vocês vão fazer? Os próximos projetos? É claro que agora a gente tem uma carreira estabelecida, né? Claro. Então, a inércia não vai deixar a coisa ser muito diferente. Mas a gente não tem um projeto bolado para daqui a 10 anos e nem nada. Mas vamos de disco em disco. É trabalhar para acumular canções que sejam convincentes para a gente, para a gente dar o próximo passo de gravá-las e lançar. Legal. E o último projeto de vocês, né? Foi o Sinais do Sim 2017. 2017, é. 2017. E vocês estão planejando um projeto de inéditas? Sempre. A gente está nesse entusiasmo da volta, né? Da vida normal. E a gente vai retomar os nossos encontros para ver o que o Herbert tira da cartola dele lá, maravilhosa. E preparar músicas novas. E quando a gente tiver assunto, a gente grava um disco novo, né? Porque eu pergunto muito porque a gente está, no momento, vivendo tantas coisas intensas no Brasil e no mundo, que eu fico imaginando as letras incríveis que podem sair daí, né? É verdade. Para caramba. Mas vocês estão mais focados mesmo em show, em turnê, né? Nesse momento. E a gente estava com saudades também. Era normal que as músicas vão chegando. Legal. Natural. Eu acho que falta muito isso. Desculpa a gente interromper. Só para complementar, porque esse é o grande desafio dos artistas e bandas que têm essa longevidade. Não ficar brigando com o sucesso pregresso, né? E eu sempre falo uma historinha engraçada, que o Paul McCartney fala que quando ele toca aquelas músicas mais conhecidas dele no estádio para 80 mil pessoas, todo mundo tira o celular e acende a luzinha. Quando ele toca uma música nova, o pessoal vai no banheiro. Então, é mais ou menos isso que acontece. É isso que você falou, né? Sim. Mas eu acho que é interessante porque hoje tem essa coisa do imediatismo, né? Eu acho que os artistas, todo mundo está vendo muita coisa acontecendo e acho que tem esse impacto das redes sociais, de você ver muita coisa e ver muita gente lançando muitas músicas, músicas curtas e não lança mais álbum, né? Vai lançando. Então, acho que dá esse imediatismo dos artistas quererem lançar logo. Então, acho que é muito importante vocês falarem isso para vir realmente na inspiração e no flow natural, né? É isso aí. Exatamente. Boa. E isso que o João mencionou do Paul McCartney, ele, por exemplo, ou um Eric Clapton, ou... Um dos grandes, grandes nomes mesmo da história da música, eles são ótima referência porque não são músicos que ficaram correndo atrás do próprio rabo, tentando refazer alguma música que teve muito sucesso. você também, e tal, eles estão sempre andando para frente, buscando o assunto e metendo a cara. Sim, demais. E falando nisso da nova geração, muitos artistas e bandas se inspiram em vocês. Tem algum artista ou banda aí da nova geração, do momento que vocês acompanham, que vocês curtem? Eu queria saber se a gente foi ver um show do Bulgarins, né? Bulgarins. Ah, sim. Que é uma banda de Goiânia. E nem é tão nova a geração. Nem é tão nova. Bem mais nova que a gente, mas eles já têm vários discos. E eles falaram, pô, gente, vocês são inspiração e tudo, uma banda super cult, assim, brasileira. Então fica meio o exemplo. A gente viu um monte de coisa bacana surgir depois dos Paralamas, na geração dos anos 90, aí depois veio a Pitch, veio um monte de coisa bacana. Os rappers, né? Os rappers são legais. Então é legal ver isso, assim, e poder receber esse respeito da turma que veio depois, assim, é muito edificante, né? Muito bom para a autoestima. Para mim, uma referência que sempre foi fundamental e que, desde o começo, eu sou muito obcecado por detalhes do equipamento, da execução, da sonoridade e tal, é o que eu considero o melhor guitarrista do país, que é o Lulu. Sim. E eu descobri, num determinado momento, que nós tínhamos nascido, somos os dois do dia 4 de maio. Demais, o Lulu é demais, mesmo. Ele é um gênio, gênio, gênio. Está sempre também... Com letras maiúsculas e N pontos de exclamação. E está sempre aí também, fazendo trabalhos com novos artistas, também acho isso muito legal dele, né? E eu tenho um momento aqui do nosso videocast, que são as perguntas aleatórias, para dar uma descontraída a mais aqui, que é o seguinte, eu pego letras de músicas de vocês e faço perguntas totalmente aleatórias, que não tem nada a ver com o sentido da música. Vamos botar. Então vamos lá. Primeira, por trás... Não, vou começar com outra aqui. Os paralamas do sucesso iam tentar tocar na capital, Vital e sua moto. A pergunta é, em 40 anos de banda, praticamente, vocês guardam a memória de algum perrengue? Aquele perrengue do começo da banda? O maior perrengue que vocês viveram naquela época, que vem na cabeça? Desmontar a bateria e chegar no bar e as meninas já estavam com eles, não sobrava nenhuma para mim. O dia a dia da banda no começo, que eram só nós três e o Zé, era um perrengue, porque você tinha que montar todo o equipamento, desmontar tudo e só nós mesmos. Mas a rotina era para isso que a gente estava ali, passava tranquilo. Por exemplo, no Festival da Rural, quando a gente tocou juntos a primeira vez, da Universidade Rural, a gente ali atrás do palco, vem cá, qual é o amplificador que tem? Como é que é a bateria? Aí a gente ajeitando tudo nas pressas antes de subir no palco, aí tocamos Vital e sua moto como um bônus extra daquele festival e aí saímos achando, acho que todo mundo gostou, vamos mandar uma fita para a rádio independente, não sei o que. Que demais! Tinha um perrengue, tinha um negócio que a gente não gostava de fazer, que era show de playback, que era muito comum naquela época e era um remédio ruim que a gente tinha que engolir. Muito em programa também, acho. O programa vai uma musiquinha só, mas ir para lá no público e fazer um negócio, isso era ruim. Entendi, boa. E vocês passam perrengue ainda? Não, né? Normalmente não. Tem que passar o Zé, né? O Zé não deixa. É, perrengue assim, às vezes quando você vai para o aeroporto aí eu vou estar atrasado, isso é um pouco... Faz parte também, né? Faz parte. Esse nosso processo, mas... É, boa. Vamos para a próxima, então. Entrei de gaiato no navio, Melô do Marinheiro. Qual foi o rolê, o rolê, assim, o momento que vocês viveram mais aleatório? Porque é isso, gente, desde aí dos anos 80, com muitas bandas, muitos artistas juntos, festa e tal, vocês lembram de algum momento que aquele rolê que vocês pararam e olharam e falaram, gente, o que a gente está fazendo aqui, o que está acontecendo, sabe assim, que vem na cabeça de vocês? Muitos, né? Algo que pode contar, né? Algo que pode contar também. Ilustraria, como parte da tua pergunta, o fato de, com muita frequência naquele momento, ter que cantar, encastar, entrei como um tonto no navio, entrei por enganho. Então, isso fazia a gente rir muito por dentro, porque nunca imaginamos que algum dia isso ia ter essa penetração em países de língua espanhola. Então, por conta disso, talvez a gente tivesse repensado em que expressões usar, para não ter dificuldade na tradução das gírias e brincadeiras da música. Sim, legal. Próxima. Por trás dessa lente também bate um coração, óculos. Se vocês pudessem, eu sei que vai ser muito difícil, vocês não vão conseguir eleger um momento, mas um momento mais emocionante da carreira de vocês. Alguma coisa que vocês conquistaram, algum show? Vários, realmente, vários. Muitos, mas... Primeira vez que a gente ouviu a música tocar no rádio. Vocês lembram quando foi? Sim, claro. Como é que foi? Primeira vez que a gente ouviu a música no disco, rodando. E na rádio, vocês lembram onde vocês estavam, como foi? Poxa, lembro, claro. A gente mandou para uma rádio independente no Rio, que era uma rádio aberta ao rock and roll e tal. Aí mandamos e ficamos várias horas ligados. Aí, quando tocou a primeira vez, era como... Festa. Orgasmo múltiplo e inenarrável. E teve uma segunda, primeira vez, porque quando a gente gravou o disco, ele foi para as outras rádios, para as outras rádios de paradão e tal. Nacional, o Brasil todo. E aí a gente, quando ouviu na rádio, de parada, de sucesso mesmo, pela primeira vez, foi incrível também. Então, um momento que eu... Altas emoções. É um show do Rock in Rio, em 85. Pois é, era exatamente o que eu relembraria. Depois do acidente do Herbert. Mas o primeiro show, no Rock in Rio de 85, tinha aquele documentário da televisão depois destacando e contando como tinha sido o dia e tal. E eles deram um destaque para a nossa apresentação, que a gente entrou completamente desarmado. A gente investiu em não fazer nenhum tipo de cenário, não criar roteiro para isso, para fazer igual o que a gente fazia em qualquer botequim. Ligar, descer a mão e ver o retorno que a molecada dava. E o retorno deles foi inacreditável. E aquilo teve uma linda chamada na televisão. Então, foi muito, muito, muito significativo para a gente. Ah, que lindo. Demais. Vamos ver a última. De todos os seus sonhos, não restou nenhum, Ská. Vocês têm ainda aí um sonho, um objetivo que vocês querem muito realizar? Ou para vocês, vocês já realizaram tudo e o que vier? Mais do mesmo. Vou continuar tocando juntos. Até alguém não aguentar mais. A gente está vivendo um sonho, na verdade. É, pelo menos, outros 40 anos de estrada com motor a pleno mesmo. Que delícia. Estarei lá acompanhando, como sempre, desde sempre, para sempre. Foi uma honra. Foi muito legal falar com vocês. Obrigada. Joaquim, obrigada. Você já é sempre muito, muito bem-vinda. Obrigada. Quero estar aí no próximo show, tá? Para Lamas Clássicos. Com o amigo. Valeu, gente. Querem deixar um recado final? Vamos convidar você. Para a galera. Estamos aí na estrada. Valeu. Muito bom estar aqui. Boa. Bom, gente. É isso. Se você ainda não viu o nosso conteúdo aqui no Teatro Bradesco Acústico, fica de olho. E logo, logo tem mais. Se você curtiu, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilha para todo mundo. Se inscreve aqui no canal, que logo tem mais. É nóis. Obrigada. A apresentadora sorri sobre um fundo preto Bradesco.